E uma super dica agora no programa Pense Alto pra você, olha só, colidiu o seu veículo e está precisando de peças e acessórios pro seu importado ou a sua caminhonete, o nome aqui do programa é Alfa Auto Peças, onde você conta com a credibilidade de uma empresa 100% credenciada ao Detran. Então não fique batendo cabeça por aí, Alfa Auto Peças atende Sorocaba e região e todo o território nacional e é claro, toda semana propõe a você ofertas espetaculares como, por exemplo, olha só, peças de Land Rover Discovery 3, 4.4 de motor V8 a gasolina. Também essa semana você encontra aqui na loja peças de Nissan March 1.6 automática e ano 2017. Pode fazer contato agora mesmo pelo Facebook, Instagram da loja e também pelo site. Aqui estamos conectados em todas as redes sociais, mas o importante mesmo é conectar-se ao WhatsApp aqui da Alfa Auto Peças 15997369783 resolvendo e solucionando o problema que você se encontra hoje, o nome é um só, Alfa Auto Peças pra você.